Muito boa noite. Mais uma vez no programa Respect, não vamos falar de futebol, e eu, Francisco Chaló, e o Jerry Silva, não é assim, meu caro amigo? Cá estamos nós no mais um programa e mais um episódio extraordinário com uma personagem também magnífica. É verdade. Uma boa noite para o meu amigo Francisco, para o nosso convidado e para todos aqueles que nos acompanham esta noite. Esperemos, naturalmente, seja mais uma noite legal. Com muito respeito. Sem dúvida alguma. Eu acho que tenho que abrir aqui um parênteses muito interessante. As pessoas não pensem que não estamos a seguir a ordem do alfabeto. Portanto, o primeiro programa foi uma personagem da letra A e agora continuamos com a letra A. Mas, de qualquer maneira, ao Jerry, há aqui algumas coisinhas que nós temos que falar do nosso convidado de hoje. É verdade. Era um irreverente. Um jogador vagabundo fora do seu tempo, mas que fazia vibrar e desesperar qualquer adepto que visse o futebol sair dos seus pés. Aos 15 anos, espraiava os primeiros dribbles estonteantes e deu-se a conhecer como o Ribeiro. Um dribble que sentou os pais e, apesar de temporizado pelo Sr. Clemente, apenas foi travado pela descoberta paternal sobre a condição. Jogas, mas continuas a estudar. Depois de uma estreia na lateral esquerda e uma deambulação pela lateral direita, acabaria por ser lapidado pelo mestre. O mestre que não hesitou em afirmar, é dos melhores de todos os tempos. Severado um longo jejum, saciou-se com um bicampeonato e, depois de uma dobradinha de leão ao peito, repete mais tarde o feito com um treinador, conquistando o tri de Petra. Mais recentemente, terminou a licenciatura em Direito na Universidade Católica. Tomou conta de um percurso empresarial tão felino e mortal como os passos telereados ou os livros que colocavam a bola na gaveta da mais recóndita parcela das balizas. Rejus ao espírito rebelde e inquieto como que a comunidade futebolística sempre o olhou. Pime o futebol como uma arte, mesmo que não duvide que se trata de um fenómeno de massas ou de porcos sem cabeça. Tão grande quanto a luta contra aqueles que define como os poderes instalados, só o mesmo golo, que nos seus dizeres, é sempre um orgasmo. Recusa em voltar a sentar-se nos bancos, não quer dizer, contudo, que tenha morrido para o futebol. Muito longe disso. Aí é o nosso convidado. Respect. Obrigado. 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 Muito boa noite, o nosso convidado. Já estamos no ar. Já estamos no ar, já estamos no ar. Boa noite, muito boa noite. Nosso querido amigo, muito boa noite a todos, a quem nos está a ouvir, principalmente a vocês que estão aqui, a ter a paciência de aceitarem o desafio, a coisa ao contrário, o desafio de terem de ouvir algumas das minhas experiências, porque, como eu costumo dizer, não sei ainda nada e aquilo que sei é fruto da minha experiência de vida, dos meus exemplos de vida, dos meus altos e baixos de vida. E é exatamente isso que me torna capaz de poder enfrentar um ecrã pequenino ou grande, despido de qualquer perigo, qualquer vaidade ou qualquer propósito de achar que percebo, que entendo e que sei mais de todos os outros, continuo na escola de aprendizagem e por isso faço questão de, de vez em quando, não sempre, porque a minha vida também não o comenta, eu quase já não sou o dono de todas as minhas 24 horas, por os compromissos que assumo. Uma outra questão também que me prende muito, e esta com muita alegria, muita felicidade, é ter felizmente criado condições para, nesta altura e neste momento, poder usar um bocadinho para a sua expressão, daquilo que durante uma vida de 50 e tal anos não foi possível, algumas vezes foi, outras nem sempre foi possível, que é ter nove netos, nove netos. Deixou agora a Carolina. Faltaram dois, faltaram dois para a equipa de futebol. Bem aquelas, bem aquelas, bem aquelas, e de um deles sairá o presidente de um clube, não sei qual, mas sairá de certeza absoluta. E, portanto, estou bem, estou bem com aquilo que faço, estou confortavelmente com aquilo que foi a minha vida, a minha experiência, e aquilo que era também a minha obrigação, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista familiar. Enfim, vou tentando sendo, vou tentando ser, e a continuar com muito gosto e prazer, o aluno, e nunca o professor, nem o mista, nem alguém que, pelo facto de ter tido uma atividade durante muitos anos, e saber que as pessoas reconhecem a minha pouca ou alguma qualidade, quer como jogador, quer como treinador, e ainda como selecionador também, não é motivo para que eu pare. Não é motivo para que eu, acho que já fiz tudo, concluí o meu ciclo, que já não preciso fazer mais nada. Basta olhar, como já ouvi várias vezes, e ainda muito recentemente, basta olharem para aquilo que eu fiz, para não ter necessidade de fazer mais nada. Isto não é piada, mas são coisas que a gente vai lendo e que vai aprendendo com os erros dos outros. Sabendo que, também já os cometemos, muitos provavelmente, mas como sempre disse, e reafirmo, os meus erros foram sempre meus, sempre assumidos por mim, e foram sempre erros que nunca, que é aquilo que eu transmito e transmito, na medida do possível, aos meus filhos e agora aos meus letos, se for o caso e se tiver a oportunidade de o fazer, que é não ficarmos refém nunca dos erros que cometemos. Irreverência temos todos, 16, 14, 15 anos todos estivemos. Quem não brincou em pequenino, não é depois de pequenino que vai brincar. Às vezes até se corre o risco de perdermos a noção do radículo com os anos, porque exatamente não tivemos as vivências, as experiências, a muita evidência que a própria juventude nos dá desde que praticamente nascemos. E, portanto, aqui estou eu, despido, disposto a colaborar convosco e a ter muito prazer em ouvir as vossas perguntas, as vossas questões. Sei que serei muito pequenino em relação à vossa presença, quer ao Shalom, quer, primeiramente, ao doutor, que tem uma estima muito grande, Jerry. E, portanto, vamos tentar fazer disto uma hora de uma conversa simpática, como eu costumo dizer, uma conversa de café, onde podemos estar à vontade, não usando palavrão. Enfim, das coisas de falar, discutir, conversar, fazer contraditório, das coisas que achamos que somos capazes de saber e, ao mesmo tempo, capazes de transmitir. Portanto, é nesta função que eu estou e espero que o programa desconheça bem e que eu seja parte dessa parte que quero e desejo que aconteça. Eu não sei como é que vai ser mais correto tratá-lo, mas eu, se me permite, eu vou tratá-lo pelo míster, porque eu, nesta altura, também por endereço da profissão, eu também vejo no míster António Oliveira a personagem e, portanto, como treinador e tudo. Mas eu gostaria de, acima de tudo, partilhar com um pensamento que eu estou a ter, nesta altura, e depois de eu ouvir, a confirmação plena daquilo que é a riqueza humana, para além daquilo que é toda uma ideia profissional que se possa ter. E permita-me que lhe diga isto, cumprimento-lhe e tiro-lhe o chapéu, porque não há dúvida que tudo o que o Jerry Silva transmitiu de si, tudo o que aprome o da Alck Media Group, com uma música extraordinária que é Strauss, não há dúvida, vem confirmar aquilo que é a lisura e, acima de tudo, a honestidade intelectual que demonstra na sua forma de introduzir e até de nos colocar à vontade. Porque aqui não é o António Oliveira que tem que estar à vontade, somos nós que temos que estar à vontade com o António Oliveira, porque é, definitivamente, uma figura extraordinária. E já agora, Strauss, para nós, diz-nos alguma coisa. E porquê Strauss na promo do António Oliveira? O jogador do António Oliveira era um autêntico, era um autêntico, era um hino, era um hino. Eu tenho uma idade que me permite estar aqui no meio de gerações de futebolistas. E já agora eu queria perguntar ao António Oliveira se me permite, como é que se fania como jogador? Essa é uma pergunta complicada e, se calhar, até pela simplicidade. Como nós costumávamos dizer, estou a falar com pessoas que estão habituadas a esta linguagem e a perceberem o fenômeno futebolístico, principalmente o outro desporto. Nós costumávamos, e o meu querido amigo Shalom, até pela sua posição, pela sua atividade ainda atualíssima, do querido Eduardo Míster também. Eu só não gostaria que me tivesse chamado doutor, porque doutor ninguém conhece. Acabam por não saber quem é o doutor. Defisa ser tratado por Oliveira, que é como as pessoas que todas me conhecem. Permito-me interromper. Permito-me interromper. Quando é assim que eu sou tratado, às vezes digo isto muitas vezes. Mas chamem-me António Oliveira, ou então Oliveira. Oliveira, mas tem a certeza de que toda a gente me conhece. Se disserem que é doutor, é para doutor, há milhões de pessoas, e eles não vão identificar, nunca vão associar que o Oliveira, doutor, que é o Oliveira que jogou a bola, foi ter doutor, que fez páginas, fez as neiras, que era irreverente, que encheu as revistas e os jornais. E, portanto, eu gosto sempre que me tratem pelo nome, pelo qual eu me sinto confortável e toda a gente sabe que eu sou Oliveira. E não estou a fazer publicidade nenhuma à marca, porque eu estou no negócio dos vídeos, que também se chama Oliveira. E se lhes respondendo concretamente à sua questão, que é, como é que a gente se sente, a questão que me colocou é como é que eu me sentia como jogador, como é que eu me definiria como jogador. Foi essa a questão, Chávar, foi que fizeste? Exatamente, exatamente. E eu digo, é sempre muito difícil nós jogarmos, no lugar de alguém que tem uma atividade com mais ou menos talento, melhor ou pior, e nos autoclassificarmos isto, acharmos que temos essa legitimidade e que temos a capacidade de dizer eu acho que fui isto ou aquilo ou que me deixei dizer. Portanto, eu acho que, pelo que eu isso, pelo que eu leio, pelo que eu ouço as pessoas do meu tempo e que me viram a jogar, eu acho que poder-me aí considerar, enfim, num lote de jogadores de uma primeira linha, de uma primeira linha, pelo meu percurso, pelos clubes que eu representei, pelo acabar, ou se quiser, na seleção nacional, não se chegar à seleção nacional, se não se tiver realmente algum talento e alguma classe, algum mérito, algum valor. E, portanto, eu acho que fui um bom jogador, acho que, não sei se fui melhor ou pior do que todos os outros, sei, a única coisa que eu sei é que eu divertia-me imenso a jogar na bola. Eu adorava jogar futebol. As coisas que eu fazia no futebol, às vezes tinha lances que eu acabava, terminava, e dizia assim, mas como é que eu consegui fazer isto? Se eu lá fosse novamente, eu juro com toda a sinceridade que eu não era capaz de fazer. Eu próprio não sabia como é que ia acontecer. Agora, que eu também posso, perdoe-me a imodéstia, também fica mal. Se eu conseguisse fazer, nos tempos atuais, uma coisa que eu pensava, e eu nem gosto muito de falar e colocar os futebol nestes tempos. Não sei se isso vai responder a tua pergunta já logo. Se eu conseguisse fazer hoje, no futebol atual, aquilo que fiz-me na minha época, tenho a certeza absoluta que estaria considerado no lote dos melhores jogadores indiscutidamente. Eu concordo. Se fizesse. Se fizesse hoje. Porque às vezes nós iludimos e achámos que por termos sido um dado momento da vida, um dado momento da nossa atividade, um bom jogador, considerado um bom jogador, ou um excepcional jogador, um jogador com talento, um bom gesto, quer dizer, não quer dizer, não significa que hoje o pudéssemos fazer ou que o fosse. Eu continuo a achar que o Eusébio, hoje, era exatamente o mesmo que o Eusébio, mas em relação a mim não me terei a dizê-lo. Acho que é assim que... Não, mas o Eusébio, o Eusébio... Sou capaz de... Enfim, às vezes tenho lances... Eu já vou passar... Eu já vou passar a bola hoje. Mas eu tenho coisas curiosas também. É um dado importante para nós fazermos esta ou continuamos esta conversa e fazer a abordagem. Eu nunca valorizei muito. Eu vou dizer uma coisa que provavelmente as pessoas... As pessoas vão me acreditar porque não me têm como mentiroso. Eu dei a mente. Este é algo que me põe. Mentiroso, uma vez, se esteja faz um sexto, faz um cento. E a mente, uma vez, é sempre mentiroso. Mas... Era muito difícil eu ler qualquer jornal, qualquer comunicação, qualquer... Enquanto fui jogador, mesmo quando fui treinador, eu raramente lia a comunicação, raramente lia os jornais. Era informado daquilo que às vezes estava a passar pelos meus colaboradores e pessoas que ligavam, que trabalhavam diretamente comigo. Mas eu nunca, 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 ou quase nunca lia jornal nenhum, nem antes, nem depois de jogo, que não valorizava. Não valorizava? Não. Valorizo, tenho muito respeito, mas era uma forma, provavelmente, não sei se covardemente, de me refugiar, isto é, não me deixar influenciar, nem positiva, nem negativa mesmo. Criar sempre um ponto de equilíbrio, que é aquilo que normalmente nós, nessas funções, nas soluções que ocupamos, quer como jogador, mas mais como treinador, devemos saber preservar e defender. E às vezes uma boa notícia é precedida de uma má notícia. Se há uma má notícia, a seguir são duas ou duas. E confundo um bocado, às vezes, e retira-nos alguma confiança, desse ponto de vista, porque chega uma altura em que já não sabemos em quem devemos acreditar. Hoje era impossível, com as fake news, hoje era impossível a gente perceber, ainda é, se não nos isolarmos, se não criarmos uma bolha, se não nos protegermos, se não criarmos mecanismos para estarmos atentos a tudo, não dormir, como dizia o mestre Pedro, um olho seu, não queiras ter os dois olhos muito abertos, mas também não queiras ter os dois fechados, um fechado e o outro muito aberto. Temos de estar a par de tudo. Hoje o meu comportamento seria, estamos na área da comunicação, seria impossível eu ser treinador se procedesse, como proceder no meu tempo e na minha época. Hoje é obrigatório ter esta informação. Aliás, hoje vivemos da informação e da comunicação. Hoje vocês sabem, antes de um jogo, depois, no meio, a 30 segundos e a 40, até logo, não sei se é o relógio, se chegou ao intervalo, já tem um filme de tudo o que aconteceu. E, portanto, são informações que têm que chegar principalmente aos treinadores, porque os treinadores, hoje, mais do que nunca, precisam da massa do padrão para fazer o pão. Isto é, ter a informação toda detalhada por pessoas da sua confiança que fazem parte do seu staff, fazem parte da sua equipe de trabalho e que têm que imediatamente trazer a realidade ao momento atual da decisão. O treinador não tem a capacidade de gerir, tem a capacidade de orientar, tem a capacidade de congregar toda uma equipe que trabalha, desde a sua escolha à sua autoridade, naquilo que têm que ser as tarefas de cada um, sempre debaixo da sua coordenação, mas não tem cabeça para abarcar tudo, não tem cabeça para intoxicar, não tem cabeça para ter coisas que não tem que meter, porque tem muito mais do que pensar, tem muito mais em que se concentrar para poder tomar as suas decisões de uma forma correta, de uma forma séria, de uma forma coerente, porque vocês, eu vou dizer isto, não é nada que os meus amigos não saibam até muito mais do que eu, que eu estou um bocado até afastado do futebol, pois, um treinador, um treinador hoje, como antigamente, os jogadores são os maiores críticos do treinador, sabem-se que o treinador é bom, se não é bom. Vale a pena, não é bom. Vale a pena. Eu chego a banhear, meia hora depois, sabem se o treinador é bom, se não é bom, se têm ideias, se vão colher as ideias, se vão aceitar as ideias, e quando se consegue que um plantel, num primeiro contato, não nas primeiras horas, consegue transmitir aquilo que quer que seja a partir dali, o compromisso do fazer, o compromisso da vontade, em que todos têm que ter um momento coletivo respeitando a individualidade de cada um. é que se consegue construir grandes equipas e não confundir grandes equipas com equipas grandes. Às vezes, eu penso em equipas grandes, não são grandes equipas. Grandes equipas é o Porto, é lá daí, o Bahia, se acontece, qualquer resultado que apareça pelo meio, um discurso, uma tragédia, não há tragédias, mas há um perder, ganhar, porque aquilo não tem realmente, a lógica das vitórias não se consegue antecipar para ver na matemática. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que quando acontece, perdoe-me a repetição, quando há um grupo de trabalho que aceita o compromisso, que aceita os métodos do treinador, que aceita porque acredita nele, porque sabe que vai ter pela frente um homem que sabe mais do que eles, mas ao mesmo tempo sabe tanto como eu, todos os dias aprende com eles, que não é nenhum pedante, que não se põe em bicos de pés e que não exerce autoridade pelo facto de ser o mister, pelo facto de ser o manager, pelo facto de ser o CEO, não, falo com a maior das naturalidades, o serviço, o trabalho, o conhecimento, a forma de trabalhar, a forma de lidar, a forma de comunicar, coerência absoluta, não há 16... A diferença entre o chefe e o líder, não é? A diferença entre o chefe e o líder. E portanto, quando assim acontece, estamos perante as grandes equipas e as equipas grandes. Caso, podemos até, porque os temos à mão, à mão não vamos falar dos estrangeiros, temos neste momento o leque de treinadores fantásticos. É uma pena que nem todos estejam classificados, legitimados do ponto de vista legal. Acho que acontecem coisas em Portugal, não é no futebol português, é nas pessoas que não querem decidir, não querem resolver, mas isso são matérias também que não são provavelmente achadas, ou achadas para este programa, que é um programa de conversa e não é para estarmos aqui a fazer grandes notas em relação àquilo que achamos que não estava em futebol e que provavelmente não estará enquanto as coisas não se alteraram ou não mudaram. Se calhar teremos outras oportunidades e em outras assembleias não será esta propriamente a mais aconselhada ou a mais adaptável a isso. Portanto, meus caros, é aquilo que eu acho do futebol, é aquilo que eu penso dos treinadores, é aquilo que eu penso das equipas e não sei para além do que estou a dizer, retomo, faço um inciso para lhes dizer que felizmente não temos só grandes jogadores de futebol, nós somos um forno, nós somos um viveiro dos maiores viveiros que neste momento a Europa tem elas são os nossos talentos. É uma pena, é uma pena que sejam tão precocemente vendidos, é uma pena que sejam tão precocemente transicionados. Sem qualquer exercício, diria eu, diria eu, que é aquilo que nós achávamos seria a lógica da formação, formar, que é o que diz a palavra, formar ao serviço de determinado clube, que vai potenciar o atleta para depois chegar o momento em que o próprio atleta sente necessidade da mudança, mas deixa qualquer coisa, não se deixa estremar, não se deixa chegar ao ponto de sermos chantageados, de sermos humilhados com verbas irrisórias, ridículas, pornográficas num ponto e o contrário no outro. Portanto, não há o equilíbrio, porque as pessoas acho que já deixaram de pensar um bocadinho no futebol, acho que as pessoas pensam no negócio, pensam no fazer dinheiro fácil, pensam nos dinheiros, nas fortunas, nessas verbas que a gente ouve falar e que todos os dias sabemos que acontecem. Mas é aquilo que eu costumo dizer, os donos disto tudo também têm os dias contados, as pessoas têm que se preocupar, há de haver um momento em que há uma reconversão, há de haver um momento em que as pessoas vão parar para pensar, mas isso aconteceu em todas as vividades e eu tenho experiência de vida nas minhas próprias empresas que fundei e criei e há uns anos atrás também foram normas isto tudo. Mas há um momento em que isto vai terminar, vai acabar. E isto porquê? As duas, uma. Aliás, há muita, há muita, há muita, eu entendo a pressão, eu entendo que as pessoas e os clubes nomeadamente tenham uma grande necessidade porque estão praticamente exauridos, estão em falência e depois não têm grandes recursos que também não têm capacidade nem para os criar nem para ter. Para se ter recursos é preciso acatelar, quer dizer, não se pode deixar extremar, não se pode chegar a uma situação, uma empresa qualquer e hoje os clubes através das chat são geridas como se fossem empresas, como se fossem médias e grandes empresas. Por isso é que se vão, se contratam os grandes gestores, por isso é que se transacionam, hoje está na moda o diretor, o diretor de esportivo, o diretor de esportivo hoje já é transacionado ou transferido como se fosse um jogador, como se fosse um ativo do clube. E estas coisas acabam por, se não houver bom senso, se não forem ponderados, se não perceberem o fenómeno que está a acontecer no futebol e é a entrada de capitais, isso estupidamente, passo a expressão, mas desculpem, mas vou ter estupidamente, e turnográficos que são bilhões que não passam do branqueamento de capitais, do meu ponto de vista, isto é, no sentido de não procurarem saber a fonte do dinheiro, dos capitais que entram nos mercados e que entram nos países. Mas esse momento vai ter de encontrar um ponto de confrência, vai ter de encontrar um ponto, porque é impossível, é insuportável que tudo aconteça. Há 14 anos, ou em 2014, eu fiz um detalhe qualquer para o expresso e já dizia exatamente aquilo que está a acontecer hoje em relação àquilo que está a acontecer hoje e em relação à venda, à venda que já era previsível, o caminho que o futebol estava a seguir, o caminho que o futebol tinha encontrado sem retorno, era vender os clubes, eu disse, está até em 2013, era vender aos russos, vender aos chineses, vender aos árabes, enfim, a venda era quem tem dinheiro. 21 de março, professor Deleu, desculpe, 21 de março de 2015. Muito bem. Foi em 2015. 21 de março de 2015 ao expresso, uma entrevista de fundo. Exatamente. Já se tinha feito, digamos que assim, não é a luz do Vieira, não tem luz, mas já se tinha mais ou menos percepcionado que o caminho não era aquele, o caminho era parecido a uma autoestrada como hoje está a acontecer. E não, era uma estrada com curvas, com subidas, com descidas e a responsabilidade aqui de quem é? A maior parte é quem é que o atribua aos dirigentes, aos dirigentes dos clubes, aos dirigentes das federações, aos dirigentes das associações que não quiseram, num dado momento em que tiveram a oportunidade de fazer convergir, criar um plano nacional, criar um plano de forma organizada, com gente que perceba e que percebe do futebol, não aqueles que, como eu costumo dizer por brincadeira, sem o mínimo de ofensa, não brincaram em pequeninos, sabem a parte teórica, não sabem, não jogam a bola, não conhecem o fenómeno. Eu, por exemplo, às vezes dou comigo a pensar, não tenho pretensão a nada. Agora estou numa outra atividade que é a vitivina e cultura. Mas não ligado aos vinhos, que é o que eu gosto, eu e os meus netos, para ver se consigo arranjar um sucessor, em vez de só ter herdeiros, aquilo que eu ajudei a fazer. Portanto, estou à vontade para dizer isto. O que é que está a acontecer? Isto estava eu a dizer. Eu, às vezes, por brincadeira, digo assim, em uma conversa íntima, e esta começou em minha casa e posso fazê-lo. O intrusor não serei eu nunca em circunstância. Portanto, o que é que quer dizer isto? Quero dizer que, às vezes dizem, eu não consigo conceder. Como é que o futebol hoje foi, não passa de um servidor da política e dos interesses públicos? Isto percebe-se, mas também é uma matéria que eu não queria entrar, porque eu não tenho muito a ver com políticas e não percebo muito da política. Mas percebo aquilo que acontece à volta do futebol, tudo o que está relacionado com o futebol, desde a relva, às medidas, ao peso e o diâmetro da rola. Eu tenho que estar atento porque não sei fazer outra coisa. Portanto, são coisas que eu percepciono com alguma facilidade. E às vezes dizem assim, como é que é possível que estes tipos tenham, fazem forma de governos, teriam secretarias de Estado? Mas quem são estes gerais que têm esse tipo de estado? Por exemplo, jogava, jogava a bola, fiz algum desporto. Sabe o que é? Sabe falar futebol comigo ou com alguém que jogou a bola ou com algum treinador ou com algum jogador? Errado. Mas vou mais longe. Queriam aquilo que eles chamam. E muito bem, muito bem, que são aqueles, ia começar pelo Presidente da República, aqui, inclusive, que têm um staff de, até como é que eles chamam os conselheiros? Como é que se chama? Porque eu às vezes tenho uma memória. Como é que se chama aquele... O doutor sabe, está-se a rir, ele sabe o nome. Como é que se chama aquela gente que reúne, ainda agora, infelizmente... Antigamente, antigamente, doutora, eram os apoiantes da corte, não é? Mas eu não queria dizer... Mas disse bem, para eu cumprimentar, hoje são os conselheiros. Então, o Conselho, pode-se me na importância que tem neste momento até do ponto de vista económico. Já o considera e o contribui para o PIB nacional. E a luta e a guerra concentram-se também aí porque todos querem chegar ao poder para depois não saber o que fazer dele. A não ser aquilo que lhes dá jeito ou estarem a mão ou a soldo de quem os lá coloca. Então, estes revigentes não têm uma única pessoa. Não têm um Vitor Oliveira. Não têm um Manuel José. Não têm um José Aldo. Não têm um Mourinho. Não têm um Fernando Santos a fazer parte para poder... Em matéria de futebol, o que é que vocês acham? Sem dúvida. Não tem que algum conselheiro que tenha essa capacidade. Estamos a brincar. Estamos a brincar. É a mesma coisa. Eu às vezes digo, é uma pena e eu gostava de ver que os políticos ou as pessoas do futebol falassem tanto da política como os políticos falam agora do futebol. Era uma maneira... Também gostava. Também gostava. O Minha Caranha é 14. Portanto, há aqui uma inversão de valores. Há aqui um desaspeito pelas associações, pelas instituições, que é... quer dizer, que vão ser e serão sempre no ponto de discórdia, seja de qual for o projeto, seja quem estiver à frente da associação. Enquanto não fizerem um curso como faz os homens da esquerda uma... como é que eu ia dizer? Uma concentração nacional, um congresso nacional, onde se possa debater com as pessoas do futebol, com as pessoas que têm a responsabilidade do futebol... E com abertura, não é? E com abertura, não é? Com abertura. Às vezes o problema é haver discussão e praticamente as pessoas parece que estão ali... Mas nesse sentido nós dispensamos também não há a gente sair desta avenida nem despesas. Não, tem que ser com pessoas, criadas as pessoas. Um gabinete de ciência, um gabinete de estudo, um gabinete de coordenação, mas com homens de futebol lá dentro. São pessoas que possam... Pai, não vão por aí. Pai, vocês estão a pensar a fazer isto? Não vão até agora esta lei. Uma coisa que já existia desde 1950 e tal, desde o candidato de Oliveira, desde o Proto. Até esta lei com o artigo 40, com o 12... Quer dizer, aceita-se que um treinador não tenha um curso e possa exercer uma profissão, uma atividade. Então eu sou um estagiário, posso ser médico. Eu não sou médico, mas estou no primeiro ano, já posso exercer. Não. Há aqui uma quantidade de medidas que têm que ser até para valorizar e dignificar a profissão. Porque não é de mais nada para se reparar. Isto não afeta ninguém. Não há problema em termos treinadores que até são bons, até estão a revelar-se. É óbvio. Não é. Não é porque é uma má imagem. É uma imagem de desorientação, de descoordenação, de falta de pensamento, falta de pensamento do geral e global. E, portanto, nós neste momento estamos com estes fenómenos que não podemos já... já a máquina já está a triturar, já não somos capazes ou ter a capacidade de parar, parar este movimento, porque as coisas foram absolutamente criadas nesse sentido e deram-lhes a importância e a força que queriam, venceram a força de inércia e agora qualquer um consegue empurrar. E, portanto, o futebol vai acabar por ser prejudicado. Não ponham a menor das dúvidas. O futebol vai, muito rapidamente, vai sentir na pele as consequências das asneiras que têm andado a fazer. Sr. Dr. António Oliveira, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Permita-me, permita-me, isso confesso-lhe que não tenho frequência de ginástica suficiente para lhe fazer essa vontade. Mas permita-me, além de o cumprimentar novamente com todo o gosto, é uma delícia estar a ouvi-lo, mas deixe-me retribuir-lhe com toda a sinceridade e da forma mais genuína possível, a estima que me interessou é, de facto, sentida por mim, não só pessoalmente e ainda bem que nos dá hoje a oportunidade de manifestar aquilo que é em privado, que é, de facto, um ser humano com uma pessoalidade completamente diferente daquilo que a opinião pública possa pensar e não só lhe retribuo a estima, mas permita-me dizer-lhe porque o momento é adequado, é o meu primeiro garantido no futebol porque é a primeira vez que fui a um estádio e tive o privilégio de eu ver jogar num célebre Porto Sporting no estádio das Antas, o famoso Porto Sporting do União e desde essa data depois acompanhei o seu percurso como futebolista e eu diria que quando em 85 numa entrevista que deu nessa altura ao serviço do Sporting Clube Portugal e dizia que se sentia novo hoje no vestido eu diria que hoje volto a dar um exemplo extraordinário de rejuvenescimento e sobretudo a genialidade que tinha dentro das quatro linhas. Estou aqui numa série de temas extraordinários José Maria Pedroto como não poderia deixar de ser a comunicação questões de liderança porque quando se refere a esta falta de pensamento e de estratégia o que está em causa é a falta de liderança que o senhor doutor tinha de forma magistral dentro das quatro linhas a questão dos capitais pornográficos a forma como eles giram no futebol entro não há controle deles isto vai me deixar aqui a porta aberta para uma série de questões que nós temos seguramente para colocar até passando aqui algumas algumas barreiras mas há duas questões que eu não que eu queria começar por aproveitar ainda antes de passarmos à parte do treinador do empresário e do dirigente e tem a ver efetivamente com aquilo que era como jogador e sabe bocadinho e eu sublinhei isto que se consideraria sem nenhum laivo de falta de humildade como um dos melhores da época o mestre disse-o que era o melhor de todos os tempos mas disse-o que teria alguma dificuldade em perceber se essa genialidade eu não tenho dificuldade nenhuma mas disse-o que teria dificuldade em perceber se eu seria hoje em função de outros tempos e a minha pergunta era esta do ponto de vista tático aquele é genial que nós viemos passear pelo campo considerando a diferença que há no futebol o futebol dos anos 80 é hoje em dia um futebol diferente embora o Génios tenha espaço em qualquer espaço só no polinismo temporal mas que diferenças anota na visão tática do jogo e em função nessas diferenças da visão tática da análise tática do jogo onde é que encodraria o Génio do número 10 de António Oliveira nos anos 80 e aquele que encodraria nos anos correntes passando agradeço muito as suas palavras não vamos estar aqui a fazer-nos joelhos de dedos ou a passar a ir senão perdemos tempo e este tempo é útil estou sentidamente comovido e grato pela sua simpatia e por aquilo que refere a relação à minha pessoa o 10 em brincadeira eu diria que o colocava no Barcelona eu sei que não é essa a resposta que quer vamos a resposta que é aquela que provavelmente estará mas é interessante mas é interessante essa visão o 10 o 10 qualquer 10 hoje é capaz de não ser assim ou talvez mais é sempre uma figura mais ou menos a coordenadora de jogo isto é é o capitão da equipa é o braço do treinador portanto um 10 normalmente usa o camisola 10 e se reparar nos nomes não vale a pena estar aqui a elencá-los mas podemos fazê-lo para que as pessoas se calhar percebam o que estamos a dizer é sempre o melhor jogador da equipa não é o jogador que mais influência pode ter na equipa em termos dos resultados não é o melhor jogador para lhe dizer o seguinte se me der mesmo assim vou afirmar se me der 11 jogadores 11 Ronaldos eu garanto-lhe que não sou campeão da Europa não ganho campeonato nenhum nem sou uma grande equipa ou uma equipa grande portanto isto quer dizer o que? quer dizer que há jogadores pelas suas características pela sua genialidade pelo seu pensar o jogo da forma como pensam o jogo que é aquilo que nós às vezes designamos por os mestres dos homens da batuta não há nenhuma orquestra que não tenha o mestre com aquele pauzinho que chamam a batuta para coordenar orientar e dizer aquilo que os jogadores têm que fazer dentro do campo dentro do campo que estamos a falar para não falar as outras características e das valências que têm que existir fora do campo que são tão mais importantes que as que transportam depois para dentro do campo portanto é um jogador sempre que por exemplo eu se jogasse hoje se não treinasse como se treinou hoje e só treinasse como se treinava no meu tempo eu dificilmente teria lugar numa equipa destas da forma como fisicamente elas são preparadas hoje um 10 não se limita só a pegar a bola pegar a batuta distribuir o jogo fazer o lance fazer o golo não hoje tem que correr tanto como qualquer outro jogo pois é que às vezes tem determinado os jogadores tem determinadas características e não se pode pedir ao Messi e mesmo assim vence ele a fazer que venha para a direita ou para a esquerda a fazer aquele corredor todo atrás enfim no esquerdo no interior não há uma zona que eles têm que obrigatoriamente dentro de um plano de equipa de um plano global e de um plano da dinâmica que um treinador pelo que me vou percebendo quer e cria para as equipas ou para a sua equipa tem que dizer tem zonas onde são determinadas em treinos sistemáticos para que elas não possam falhar no dia do jogo as equipas hoje são todas muito bem estudadas portanto não há detalhe nenhum que escape a nenhum treinador ao mais alto nível como devem imaginar e sabem isso melhor do que eu portanto nós quase conseguimos adivinhar e percepcionar se eu entro pela direita ou pelo meio o que é que vou fazer se vou sair pela esquerda se vou sair pela direita portanto isto hoje está muito cientificado portanto hoje há uma ciência enormíssima à volta do jogador e dos jogadores a pensar na pessoa hoje há métodos que são altamente sofisticados em que o jogador potencia e exponencia todas as suas qualidades todas as suas características a começar pelo físico se for necessário e todos têm uma capacidade de aprender e de passar a aprendizagem em forma coletiva e de forma coletiva sairá sempre o 10 será sempre aquele que mesmo que todos estejam a fazer a mesma coisa ele vai fazer uma coisinha diferente ligeiramente diferente claro estou a falar dos míticos 10 não estou a falar de mim estou a falar dos moradones dos mestres dessa gente que nós nos habituamos a admirar e de quem somos fãs mas é estas as características que eu vejo e a vantagem que eu vejo em ter um 10 um 10 mesmo o 10 Maestro o 10 que um Rui Costa um Deco um 10 que ajudava a equipe a ganhar mais do que todos os outros sendo que os outros eram tão ou mais importantes do que o Deco ou o Rui Costa ou outro qualquer ou outro qualquer Maradona ou Messi de forma individual isolada egoísta não pode não terá pois o futebol não se compadece não contempla exige que não seja assim porque senão escolhe-se deixa-me só só fazer uma uma pergunta antes de passarmos para o outro para o outro para o outro mar de perguntas e outro enquadramento mas mantendo esta questão do 10 aquilo que te perguntaria é o seguinte do ponto de vista desse enquadramento e dessas diferenças que ele encou isso contende de alguma forma como um modelo de jogo que idealiza como um modelo não é perfeito mas um modelo em que assentaria os seus princípios de jogo eu tive eu tive sempre uma grande uma grande tendência e não digo paixão mas tive sempre uma visão de que o jogar com três centrais e jogar com três avançados estaria o correço e a evolução do futebol não sei se me faço explicar porque não tenho papel nem quadro para exemplificar perfeitamente e mesmo na volta da seleção irritava-me solemnemente quando eu tinha que montar uma equipa e não tinha três defesas para segurar dois jogadores quanto mais ter três para segurar um jogador portanto eu a partir de uma zona do terreno eu tinha que atacar sempre com cinco seis sete quem não aparecer na área com quatro cinco seis sete jogadores dificilmente ou é mais difícil concretizar fazer golos sem mais objetivos dir-me-á assim peraí que a monta tem que ser coberta cá atrás isso é que na especialidade do equilíbrio vai à procura dos jogadores com as características que biotipos dos jogadores centrais não vai buscar um gajo baixinho como o Mavarese ou como eu vai buscar rápidos ponto de vista atlético fortes e altos para ter a vantagem e com técnico temos a defesa assegurada considerando que nunca é nunca é metido teoricamente mas na prática o guarda-rezes hoje é um livro hoje mais do que nunca é muito importante porque o tempo que ele perde antigamente agarrar a bola para depois não saber chutar ou dar um chutão e jogar com a mão ele com o pé isola um companheiro e mete-o de caras no golo se tiver bem treinado e se tiver alguma possibilidade de fazer insiste a terceira ou quinta um dia vai acontecer portanto tudo isto são mecanismos que nós trabalhamos mas trabalhamos em função da equipa e eu para fazer uma grande equipa tenho que buscar um grande guarda-rezes um banco de defesa direito dois ou três grandes centrais temos que escolher uma equipa daí que antigamente os diretores metiam-nos os jogadores faziam o plantel depois achavam que os treinos acho que era o mágico tinha uma varinha e que achavam ali que punham a jogar e a ganhar conforme o desejo e a vontade que os dirigentes tinham em vencer em ganhar e ver o seu clube acham amor legítimo hoje não hoje o treinador tem que ter a capacidade e a autoridade e a autonomia dentro de um determinado plano dentro de um determinado plafone dentro de uma estratégia que é um ponto essencial que não se fala muito estratégia ou organização ou estrutura o que é que está primeiro pois é a espontada não tem gente não sabe em dois confundo essa é a grande questão é a questão primordial e o doutor distribua jogo distribua jogo organização estratégia estrutura distribua assuma a batuta mais uma vez nós estamos à espera vamos o que é que nós precisamos precisamos exatamente que o presidente do clube o líder do clube tem que ser o estratégico a estratégia tem que ser ele fazê-la montá-la e depois escolher a sua equipe através do seu líder no terreno e em campo da sua estrutura portanto eu não posso ter um presidente que por exemplo escolhe me escolhe para treinar e eu vou lhe dar isto que é o meu exemplo não estou a falar de cor nem de teórico escolhe e eu depois tenho que ter a prerrogativa de escolher o meu staff não permite que ele escolha o meu staff por mim porque eu aceito e faço-lhe sempre esta questão coloco-lhe sempre esta questão quais são os objetivos primeiro aceito a sua estratégia eu vou fazer parte da sua estratégia e agora o senhor vai fazer parte da minha estrutura sendo que é o líder sempre máximo em quem tem que ter sempre uma sintonia enorme pode não falar com mais ninguém mas com o presidente tem que ser sempre porque é o dono é o mandão é o digamos na pirâmide o topo da pirâmide em toda e qualquer circunstância a partir daqui começamos a criar aquilo que são as grandes organizações por dentro para depois terem sucesso dentro e fora fazemos criamos a nossa equipa criamos o nosso staff cada um na sua especialidade cada um dominante de provas dadas portanto não há aquilo do amiguismo nem nacionalismo nem porreirismo nem fiquismo não há nada é trabalho é disso que se fala vamos formar uma equipa que seja capaz de ter mas António Oliveira eu peço desculpa de eu interromper mas acha que nesta altura nesta altura acha que o futebol está muito por aí portanto o critério de escolha das pessoas não tem competência é muito através daquilo que é o conhecimento que é aquilo que é a parte da amizade a parte dos interesses não isto está ultrapassado está ultrapassado esta parte está ultrapassada só não está totalmente porque infelizmente nós ainda não temos coletivamente a capacidade de nos fazer com que nos tratem bem para nós podermos ter melhores rendimentos o treinador de futebol ainda hoje não é visto é besta bestial é o chabão que já já desapareceu com as boletas na aproximação aos comentários resumindo o que é que acontece hoje há uma autonomia maior mas também há um conhecimento e uma formação muito maior do que havia antigamente portanto hoje os treinadores dominam quase todas as matérias quase todas as vertentes quase todas as variáveis dos treinos e têm e vão buscar quando não sabem sabem coordenar mas vão buscar um bom médico um bom fisioterapeuta um bom departamento um bom massagista um bom treinador de guarda-redes um bom treinador de defesas um bom treinador de avançados portanto há um leque nessa organização se podia elencar multidisciplinar mesmo multidisciplinar exatamente portanto são grandes equipas grandes equipas não é? é nisso mas se não tiver essa equipa tal como a equipa se não tiver a união o coletivo os jogadores cada um hoje o futebol usa mais a inteligência parece que não mas as grandes equipas são aquelas que jogam com inteligência isto é posicionam-se de uma forma inteligente para fazer o adversário correr e correr menos que o adversário isto fazia a escola do Barcelona que toca aquela história do Tica Tag toca para aqui era proibido que um defesa saia bola com um jogador colega do meio campo tinha que jogar bola na ponta de lança de costas e de frente para o colega fazia a recepção tocava para ele o apoio frontal o apoio frontal hoje é sabida o próprio Jesus por exemplo utiliza muito esse sistema o Jesus é um fiel do futebol holandês como já perceberam por isso é que ele põe as equipes a jogar bem futebol bonito futebol espetáculo independentemente de todas as outras coisas portanto há uma evolução muito grande nos treinadores há uma informação trocada há uma informação estagiada isto é há muito veteador que vai especializar-se vai existir às grandes equipas aos grandes geradores aos grandes mestres da física da metodologia do treino da fisiologia de esforço tudo hoje há uma quantidade aquilo é quase se olharmos para a parte imagino física é quase um hospital privado é tanta facilidade é tanto o mecanismo é tantas as pessoas que trabalham para tratar bem dos jogadores para eles poderem ter o máximo de rendimento e não fala aqui de nossos que ainda estamos a vir a atrasar mas para ver um Bayern de Munique que se formasse essas grandes equipas o doutor está aí o doutor tem muito mais conhecimento nestas áreas nesta matéria e sabe o que eu estou a dizer porque tem conhecimento que realmente existe é um grande investimento hoje antigamente nós entrávamos a fazer um sono em água fria ou tínhamos um sono é verdade as condições são completamente diferentes não hoje as coisas estão muito profissionalizadas também mal era quando houve o dinheiro dos investimentos que não se merecem melhor e mais todos os outros já começamos a falar dos jogadores que quer caíram quer não caíram admitam são pessoas fora do normal fazem aquilo que a maior parte das pessoas não consegue fazer com a mão e eles fazem com o pé portanto são géneros são extraordinários são pessoas que têm que ser respeitadas e admiradas o sr. António Oliveira o sr. fez há bocadinho referência à questão da estrutura da estratégia da organização mas um bocadinho antes tinha feito referência numa dupla variante à questão da formação e aquilo que eu lhe perguntava era do ponto de vista do treinador e considerando estas três balizas perfeitamente definidas no seu discurso que papel é que tem nos tempos modernos o treinador em relação à formação e ao aproveitamento ou transfer da formação para concluir o final do ciclo de formação o transfer para a profissionalização o treinador depende do clube depende da dimensão do clube depende do projeto depende daquilo que seja ou for a estratégia do clube e a política do clube o treinador tem que se preocupar e ocupar como é óbvio aquilo que é a primeira equipa portanto não vai ter tempo de estar acabar o treino na primeira equipa descer ao segundo campo ou ao terceiro campo e ver o que é que se passa portanto tem que ter dentro da sua estrutura pessoas da sua inteiríssima confiança não é a confiança dos dirigentes não confundamos uma coisa é o treinador ter a confiança das pessoas que estão digamos que em equipa coordenadas por ele outra coisa são que eles são escolhidos porque são amigos ou são vontade desejo ou não dos dirigentes de futebol para estarem a orientar as escalões mais novas portanto logo à partida não são muito fiéis ou fiáveis porque eu não posso ter na sua principal se não tiver lá um homem da minha confiança dois ou três ou dez depende do projeto depende da estrutura depende do que se pretende eu nunca vou ter confiado nas pessoas como é evidente não é o benefício da dúvida mas não acredito pela experiência que tenho que um diretor que o lá meteu não vai pedir uma cunhazinha dizer que aquele jogador o técnico é bom o técnico devia jogar não a equipa tem que ser sempre o clube tem na sua estrutura uma boa idade tem a sua organização a sua organização tem que ser preenchida com tudo o que é o projeto do clube a cultura do clube os objetivos do clube com a organigrama perfeita não é? com a organigrama perfeita mas sempre com pessoas de grande ambiente portanto o treinador principal tem que ir tem que estar permanentemente a ser informado e a receber dados nem sequer os deve receber diretamente do meu ponto de vista porque para se chegar ao treinador principal ainda tem que se passar um bocadinho tem que subir alguns degraus e se havia transmitido fielmente ou não aquilo que é radiografia ressonância das equipas e dos jogadores coletivamente e de PSI portanto há toda uma máquina que tem que funcionar há todo um conjunto de pessoas que tem que estar ao serviço dessa máquina e ela tem que sempre obrigatória necessariamente para que as coisas resultem positivamente debaixo da coordenação e orientação das fias nesse caso acreditando as duas fias que será sempre o presidente que não deve descuísse para a área do treinador e o treinador deve respeitar sempre a área do presidente sem que deixe ou sem que possa permitir ou admitir que interfere a liberdade é uma liberdade absolutamente isto parece um paradoxo tem que estar sempre muito juntos dormir juntos mas depois nas funções tem que estar separado respeitar o que é o treinador respeitar o que é o treinador responsável é ele que tem que pôr a cabeça quando for necessário no seu mas na sua perspectiva acredita que que a formação é efetivamente uma área de rendimento aproveitável ou é única e simplesmente um chavão moderno ou é que antes como não ouviu doutor bem um chavão moderno é assim eu olho para os tempos em que o sr. o sr. jogava jogava como sénior e eu via o sr. o sr. Fernando Gomes e via via produtos da cantera da verdadeira cantera na equipa principal hoje nós ouvimos diariamente acredito na formação vou rentabilizar a formação mas depois olhamos para os onzes e a formação é uma miragem aquilo que a minha pergunta é esta a formação na sua perspectiva é rentável e como é que é possível rentabilizá-la ou não vai passar em função deste futebol mercantil como era o chavão não tocou num ponto pertinente e essencial porque nós estamos inevitavelmente condenados a ter de olhar mesmo para a formação e a valorizar a formação nós não podemos vamos dar um exemplo para se perceber eu tenho um viveiro eu crio plantas o que é que faço às plantas vou vendê-las antes delas estarem maturadas antes de estarem já árvores antes de estarem não nós temos que ver os miúdos como sendo o futuro dos clubes como sendo as mais valias dos clubes e portanto se temos que no futuro pensar e se temos que no atual no momento atual lidar com os miúdos que estão na formação desde os 9, 10, 11, 12 13, 15 anos e que sabemos que o objetivo desses miúdos e do clube é que eles tenham capacidades e condições para demonstrar treinando seu talento sua capacidade seu valor sua categoria sua vontade e absorvendo e vivendo aquilo que nós dizemos que é a mística do clube e de cada clube é assim que as coisas acontecem não tenho dúvida nenhuma que temos que olhar com mais dedo com mais cuidado e atenção a outra coisa é que os miúdos começam a sair muito cedo excessivamente cedo e pior ainda subvalorizados os clubes empresários ou os clubes adversários percebem percebem da situação em que está o clube percebem de vista financeiro se está em falência se está em falência se está debaixo do fail play se não está debaixo do fail e compram o jogador e aqui está uma figura que apareceu nos últimos anos muito importante e que pode não ser a mais importante ou a melhor para o futebol que é a figura do diretor desportivo o diretor desportivo hoje está a assumir está a assumir um papel na relação e na comunicação nos contatos que tem com todos eles isto é eu sou amigo do diretor técnico do equipar mas sou amigo da equipa B também sou da equipa C da equipa A portanto criam aqui um lobby um lobby mas relações de cumplicidade não é? de cumplicidade e ao soldo ao serviço negativa por vezes e ao serviço dos jogadores empresários sem dúvida não acha normal que eu tenha um jogador vou vender este jogador a este clube e este clube lugar de um jogador que também é meu é preciso ter muito cuidado com isto que está a acontecer no futebol do oeste de Portugal e no futebol mundial é preciso ter muita atenção muita atenção eu queria não é para explicar agora assim dois minutos mas é o que está a acontecer é uma realidade claro e isso facilmente se constar eu queria provocá-lo não é difícil provocá-lo e o doutor não me vai levar a mal mas nesse 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 mundo que eu diria desgovernado qual o papel político qual o papel da federação e qual o papel da liga portuguesa de futebol profissional isso é que é difícil de explicar porque a liga liga e federação já se percebeu que são como água e azeite então nunca se encontra estão sempre em divergência raramente conseguem convergir interesses depois temos a federação que ao contrário da liga chamar-lhe um patamar acima tem a ligação direta com o governo tem a ligação direta com o governo por sua vez tem a ligação com o EOFA com os decisores e portanto há aqui um mecanismo que nasceu e é quase que quase que imparável neste momento que tem só o escopo que é este é o negócio é o dinheiro é meter dinheiro é comprar as estações televisivas é repare daqui por uns meses uns anos vocês não se admirem que por exemplo um jogador qualquer com 18 ou 19 ou 20 anos seja transferido por mil milhões vou repetir o número mil milhões e dir-me é quase impensável mas está a caminhar para isso é evidente mas eu estou a dizer isto há anos mas esse jogador vale assim vale porquê e o que é que está a acontecer também agora que são balões de ensaio como esta história das línguas das nações que a federação está por um evento com eles está a aceitar tudo está a fazer os favores de todas àquela gente tem um propósito tem um objetivo mas já se denunciou que esta história das experiências não são nem mais nem menos daquilo que a UEFA e a ECA e a FIFA estão preparados para fazer este o NVA fazer campeonatos de Europa campeonatos praticamente um campeonato fechado estamos de acordo bom e mais e depois irão fazer ou participar aqueles que eles quiserem há seis países que sabem que tem cinco no mínimo países a seis que têm duas equipas sempre quer fiquem em primeiro quer fiquem em segundo por acaso 90% são sempre as que ficam em primeiro em segundo mas se não ficarem e uma equipa de um outro país qualquer não ficarem em primeiro nem em segundo não garante que faça parte dessas ligas europeias dessas famosas superligas porque isso é uma organização uma empresa que foi criada que vai ter tanto poder ou mais porque é isso que eles querem eu até nem devia estar a dizer isto estou a ver porque estou em casa porque não ainda poderia substituir a UEFA acabar com a UEFA estão todos combinados uns com os outros mas isto são coisas que ele não pode dizer não pode provar mas eu digo é a minha leitura é apenas a minha opinião daquilo que tem acontecido no futebol quer em Portugal quer no mundo e portanto e como eu vou tendo algum conhecimento e vou falar de determinadas pessoas e vou principalmente analisar nos comportamentos e as decisões que tomam que não devem tomar e as que deviam tomar não tomam e eu pergunto porquê? porque nós se fizermos isto a UEFA até pode dizer que mete lá outra equipa e a gente não vai o sr. está-nos a dizer que o senhor a Anneli se prepara para nos driblar e deixar-nos apiados? Ah, completamente faz isso completamente não tenho não tenho o meu grau agora com o futebol no meu caso é tal história é tem uma vontade mas acha agora 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 eu gostaria vocês sabem que a nossa conversa tem sido extraordinária mas tem um problema é que nós temos muitos assuntos para tratar e eu não poderia deixar que o António Oliveira nos desse e nos desse isso de qualquer maneira numa pequena resenha nós já falamos um pouco da organização daquilo que é a ideia daquilo que é o jogador mas para encerrar verdadeiramente já o processo ou pelo menos o dossiê jogador dentro deste tempo de limitado que nós temos jogador e treinador eu primeiro queria dizer duas ou três notas muito importantes a primeira questão é que o António Oliveira jogador foi talvez o 10 daquele tempo mais atual nesta altura queria eu dizer que foi o primeiro 10 que começava a jogar da banda do corredor para dentro coisa que na altura os 10 os playmakers eram jogadores que efetivamente saiam do centro e deambulavam por outras situações e o que agora faz o Messi fazia o António Oliveira outra coisa muito particular em relação ao António Oliveira já que ele foi muito parco naquilo que é a definição do António Oliveira eu percebo porquê porque é uma questão do Oliveira porque é a questão da modéstia que é natural mas foi primeiro o homem criativo que eu vejo que tinha uma curiosidade extraordinária eram os braços caídos do corpo e que não balançavam os braços todo o seu movimento era de corpo finta de corpo sem braços e só técnica de técnica de pés e de grande grande de grande obra arte em cada momento que fazia tanto na bola parada como em tudo mas agora para não monopolizar e acho que nós temos que acelerar é preciso não esquecer que o António Oliveira foi simplesmente o seguinte foi jogador foi dirigente foi treinador jogador foi dirigente foi presidente também só lhe faltou nesta altura só faltam três três situações ou duas situações para ser diretor desportivo e a gente coisa que provavelmente nunca irá ser mas tem uma tem uma uma forma de ver as coisas que passou por lá não é aquela história do papagaio que fala de corte não é? e eu queria só para fechar o dossiê treinador jogador porque nós temos que efetivamente entrar para a parte do dirigismo também de uma forma mais profunda porque também é empresário o António Oliveira também é empresário e foi um mentor efetivamente daquilo que é o negócio futebol ou envolver esse negócio futebol mas já lá vamos eu queria fundamentalmente perguntar o seguinte o treinador António Oliveira poderia melhorar o Oliveira jogador ou qual foi o treinador que melhor compreendeu o Oliveira? eu tive a pergunta também é simpática eu tive dois treinadores curiosamente absolutamente antagórico isto é na liderança Pedro estará sempre acima de qualquer um dos outros mas eu tive um outro treinador Pedro era enfim era um treinador que se impunha era um treinador adiantado era um treinador a quem nós respeitávamos visionário eu costumava chamar adiantado mental e portanto isso havia tirar do jogador o máximo e o maior partido das suas características tinha sempre uma palavra de rigor mas ao mesmo tempo de incentivador era muito austro era muito disciplinador por excelência era muito rígido até na disciplina e portanto mas foi extraordinariamente para mim e do meu ponto de vista um dos maiores treinadores que o futebol português poderia ter tido e não é por acaso que o Pedro não foi treinador não deixou de ser é uma escola ainda hoje é a escola Pedro ainda hoje as pessoas fazem e procuram os seus ensinamentos aquilo que no fundo ele foi um Cristo que deixou os seus pastores os seus apóstolos e lhe preguei portanto fez imensos treinadores ainda hoje seguem a escola e são rigorosos evoluindo obviamente mas também ele já era muito evoluído na época era muito evoluído já tinha na França já tem feito uma quantidade de cursos já tem um professor com cultura com estudo e portanto os treinadores hoje bebem o que beberam a 70 do Pedro é do meu ponto de vista uma fonte de inspiração e de conhecimento e isso melhor me tem que acompanhar como é dentro os tempos modernos e aquilo que está que não estava na época o Pedro está o seu dispor até em matéria de condições de trabalho e o outro sendo o contrário o diâmetro realmente oposto ao Pedro outro que foi o Alisson no Sport que era liberdade igual a responsabilidade podíamos estar em estágio ele deitava-se mais cedo que os jogadores e se alguém o interpelasse ou questionasse ou lhe perguntasse o jogador tem que saber se tem que deitar ou se quer e deitar ou não quer a responsabilidade é dele ou é minha se não cumpríssemos com aquilo que eram o modelo aquilo que eram as suas exigências quando fazia ser o Jordão como a Oliveira como o Maradona quando pensavam que eu ia equipar é equipar e tivemos isto para dizer o que em ambos e com ambos eu tive sucesso portanto o Pedro será sempre aquele com quem eu mais aprendi com quem mais me identifiquei mas também não posso estar a minha homenagem deixar de postar ao Malcolm Allison que foi o Pedro da gestora que eu conheci com métodos diferenciados com uma mentalidade completamente oposta a do era diferente para o tempo já era como pelos vistos eram todos os ingleses eles usavam a máxima do liberdade como é que tens que saber se tens que beber se tens que beber um copo de vinho se tens que beber água se tens que fazer ele chegava a estar em conversa lá a conversa imagino num hotel em estágio no bar numa recepção qualquer ou no bar do hotel e boa noite até amanhã e embora e nós ficávamos a conversar e ali a se deitar e olhávamos os para os outros o homem vai deitar está aqui vamos embora todos e às vezes se perguntavam fazíamos a pergunta mas natural porque não era um hábito que nós tivéssemos e achávamos um bocadinho estranho houve algum atleta parecido houve algum atleta parecido consigo como treinador que tivesse apanhado houve algum atleta eu treinadora e eles jogadores estou a falar de um jogador sim eu reparo eu como tive eu como tive ou acha possível ou acha possível assistir outro eu tive não eu tive a tentativa de ter porque eu tinha duas escolas que me ensinaram muito desse aspecto e portanto eu ia era sempre como o pai como o casal que tem o filho e o filho ou a filha que tinha uma altura que vai para o pai ou para a mãe conforme lhe disser que não ou que sim portanto eu ia sempre para dizer que sim e os jogadores faziam a mesma coisa comigo portanto eu tinha as escolas do Pedro que eram uma escola espantana rígida disciplinada não sorria não dava hipótese e depois tinha também a outra parte do Malcolm Allison que me tinha ensinado também que há momentos é que nós também não sem quebrar sem ultrapassar ou deixar que ultrapassem as regras e a disciplina que isso tem que estar em circunstância alguma pode ser pode ser violada e tanto e aliás às vezes alguns jogadores procuravam através da tentativa do do procurar alguma alguma facilidade alguma destreza alguma mas que eu nunca desse ponto de vista nunca permitiria nem nunca permitia claro muito bem outra pergunta também que acho que é importante e passarmos agora ao Gério também acho que é importante passarmos para o dirigismo até porque o tempo avança rapidamente o Oliveira também foi um visionário na parte empresarial do futebol na altura nós estamos aqui a falar de televisões que apareceu o António Oliveira também foi um impulsionador disso imaginava-se naquela altura como é que surgiu como é que surgiu essa ideia brilhante do empresariado sim a ideia de ser empresário partiu de um princípio que também foi aprendido com o Pedro foi aprendido com o Pedro eu tive uma ocasião um momento em que tive digamos um contraditório com o mestre do senhor Pedro que era uma coisa impensável ou impossível de se ter como é evidente que devem imaginar mas eu tive essa coragem então depois de termos esse episódio em conversa já mais amena eu disse-lhe as minhas razões por ter feito por ter procedido assim e ele respondeu-me assim a resposta é exatamente como eu vou dizer disse oh estás prioritado com o prestígio deixa lá esse prestígio isso é que ser o mais sério possível maiores a dignidade possível de ganhar o mais possível tens direito a uma estátua quando fãs para a tua terra nunca mais esqueci desta frase desta conversa e isso chamou a atenção despertou-me e depois tivemos mais conversas desse ponto de vista mais pedagógico mais aconselhativo mais aliás eu próprio o convidou-me para ser junto dele num determinado momento em que eu fui para a Pina Fial e fui para Guimarães e eu também tive o coragem e disse nem penso nisso fui com bolas não tenho feito ir fazer junto de ninguém aparece outros jogos depois antes fui eu que fui convidado que eu não sei ter presumindo isto quer dizer que era uma mudança vamos a falar e eu fui fixado fui fixado começando a pensar naquilo a refletir sobre eu vi os exemplos do jogador ainda pouco o jogador que me contava fazia essas condições de uma forma muito clara muito séria cuidado o futebol não é doze de anos se tivermos uma olhão nós não temos condições nenhumas nós não temos somos enfim segregados despejados como se fosse éramos no fundo não tínhamos garantia absolutamente nenhuma nem a mídia do futebol nem sequer estávamos organizados não havia um sindicato não havia ou estava a iniciar então não havia garantia nenhuma que tivéssemos uma lesão seguros não havia nada disso estava no juízo as coisas sempre me aprendi e comecei a refletir sobre aquilo que eu já me ia realmente pelos exemplos pelos exemplos que eu fui colhendo ao longo da minha vida comecei a perceber que como é que foi tão bom jogador e que aconteciam coisas que me chocavam eu uma vez ia entrar no estado das Antas e iam dois jogadores entrar comigo e o senhor que achava que era dono do estádio um deles disse não pode entrar e eu ia à frente e disse não é um jogador do Porto não quer saber não quer saber não pode eu fiquei não faz ideia escolhado a dizer que enquanto não corri com o senhor passado muitos anos não descansei outro exemplo estádio do Bessa íamos a entrar em uma série de jogadores não deixaram entrar um jogador do Porto fecha ali um burburinho tem o seguinte copo de rosto vocês não têm a ver por causa de dois testões era impossível de desmenigar em bilhetes mas e eu disse realmente era não não é por causa de cinco escudos fazer um guete insultam corre com as pessoas e tudo isto foram os que fizeram crescer e a partir daí eu comecei a pensar o que é que eu vou fazer depois jogar a bola o que é que nós vamos fazer e a partir deste pensamento nasceu a ideia a ideia nasceu o projeto e nasceu o projeto felizmente com sucesso porque eu fui tirando partido das circunstâncias neste território em que vivia nesta altura em Lisboa dos conhecimentos que me foram patrocinados através de pessoas minhas amigas com alguma influência um deles o João Rocha que era o presidente do Cume naquela altura e comecei a abrir uma quantidade de portas e criei empresários de esforço e a partir daí tudo começou a aparecer e a convergir e a conjugar Doutor, vamos eu vou aproveitar a deixa da Olímpia de Esportes para a comunicação social sem antes fazer aqui um parênteses uma vez que citou mais uma vez José Maria Pedroto e creio que um dos pensamentos que José Maria Pedroto tinha e poderá ter sido também contributo para essa visão era um pensamento segundo o qual dizia se quiseres continuar no futebol tens que arranjar uma vida fora de futebol uma vida que te permita dizer não se conseguires eles vão insultar-te mas vão respeitar-te exatamente ele teve essa experiência que me contava relatava na raba quando comprou um café mas as coisas que ele dizia vocês não se metam em negócios ele tinha enquanto jogador tinha cometido esse erro tinha comprado um café com não sei quem e acabou por meter lá o seu dinheirinho e não o recuperaram então davam-nos sempre estes conselhos quem não quis ouvir não ouviu quem quis ouvir ouviu isto é guardem juntem o dinheirinho esta vida é uma vida de sacrifício é uma vida muito curta o que é que vocês vão fazer depois não se metam em negócios guardem o dinheirinho depois de trabalhem a carreira então vocês decidem aquilo que querem fazer que atividade querem avançar o que é que têm feito e tal portanto tudo isto foi uma escola de ensino também para nós nos convenirmos entender qualquer individualidade dito pelo pedro que era uma sumidade que era um homem com uma experiência enormíssima irrefruensiva há que ter cuidado com o futuro e agora o que é que eu vou fazer e a partir daí comecei a pensar numa outra atividade numa atividade que foi a empresa empresarial porque até era o que estava mais perto era o que estava mais de acordo com aquilo que era a minha pretensão aquilo que eu provavelmente até dominava mais naquela época é melhor do que qualquer uma outra atividade seria enfim mais uma aventura para mim do que aquela que foi criada na altura e as coisas acabaram por acontecer começaram a tirar a inércia acaba por porque pode ser fácil nós estamos na parte final nós estamos na parte final da nossa conversa com muita pena nossa porque também não queremos abusar um pouco do Oliveira em relação àquilo que está aqui com nós obrigado mas eu também gostaria só de entroncar e para não perder um pouco raciocínio em relação ao projeto Oliveira dos Portos hoje pensa da mesma maneira à televisão ou pensa de forma diferente ou acha que há um enquadramento diferente ou acha que o modelo está desatualizado deveria ser o que é que pensa em relação à contribuição esta era uma pergunta a segunda eu também queria aproveitar eu recordo-me que o visionário António Oliveira também já naquela altura e até nem teve sucesso Luís Castro que é um amigo nosso nem teve sucesso em Penafial mas na verdade já ali o António Oliveira já também pensava que ele ia ter um grande sucesso sim, sim é verdade tem muito gosto ainda bem que foram isso que eu gosto muito do Luís Castro também somos amigos tinha-me dado muito boas informações eu fui vê-lo uma vez ou duas sem ele saber eu estava na Sérgio Unense na altura exatamente eu convidei-o na altura em que foi presidente do Paulo a ser presidente do Paulo convidei-o e foi tudo muito bem foi tudo muito bem e portanto aí fizemos sempre uma ligação muito forte e muito boa muito saudável fui eu próprio também que sabendo das suas qualidades as suas características aconselhei o Futebol Clube Porto muito bem da pessoa que na altura era o seu dirigente responsável nessa área a ir contratá-lo sob pena de ele estar já a ser abordado sondado para ir treinar outros clubes e portanto também foi muito bom para ele e para o Futebol Clube Porto ele assumir essa responsabilidade na coordenação do Futebol jovem e portanto ele vai fazer o seu caminho o seu percurso com muito sucesso mas enquanto falamos e eu torço sempre pelas equipas dele desde que no Jovem conto ao Futebol Clube doutor voltando voltando aqui um bocadinho a retomar a questão da Olivet Esportes o seu doutor foi fundador da Sport TV e a certa altura nessa entrevista que nós já fizemos com o fundador sim nessa entrevista que eu já fiz referência de março de 2015 o seu doutor tem uma passagem interessantíssima dizendo e com referência aos jornais eu não queria nada daquilo porque sei que o papel está condenado a deixar de existir nesta era digital e a questão que eu lanço é esta como é que um criador ou co-criador da Olivet Esportes co-fundador da Sport TV vê a comunicação social e este primeiro poder compatível com a descentralização dos direitos desportivos duas questões direitos televisivos como é lógico direitos televisivos aliás tudo é como é que aparece enquanto não enquanto não se conseguir concretizar esse sonho que eu acredito até que seja já dos próprios governos ou do governo portanto que é a concentração dos direitos televisivos que é um problema muito grande e muito grave portanto é neste ponto de vista retrógrada a relação àquilo que é o andamento o andamento da sociedade e das televisões inclusive tenho informação que o governo já manifestou está disposto a registrar a legelar sobre essa matéria quase que e o obrigar de uma forma como só o governo consegue fazer e pode ter essa legitimidade mesmo que seja controvérsia e não deva fazer assim nesses termos mas a verdade é que isso acaba por atrasar todo o processo toda a evolução desse ponto de vista e os clubes estão a ser todos prejudicados todos prejudicados porque enquanto nós podíamos criar concentrados os direitos um bolo imagino de 80 ou 100 milhões para as primeiras equipas do primeiro topo as outras para 30 ou 40 porque não é por falta nem de vontade nem de dinheiro que não se consegue estes valores ou estas verbas enquanto estiverem concentrados vai ser sempre impossível porque os clubes fazem isto enfim de uma forma individualizada individual mas há aqui a grande dificuldade que o meu querido amigo sabe e é elas não terminam não cessam ao mesmo tempo no mesmo período e portanto eram desgredos de ordem de esportes quando se renovavam contratos perdoávamos do facto dos clubes estarem enfim em situação menos boa do ponto de vista financeiro exauridos como sempre e então o que é que se usava qual era o plano obviamente de forma legal sem pôr em portolas a ninguém para fazer isto eu posso aceitar era sim senhor nós avançamos éramos o FMI avançávamos com o dinheiro e vocês renovam por mais quatro anos portanto é aquilo que está a acontecer agora um bocadinho com o empresariado com os empresários de sucesso e com os diretores mas acho que isso está sendo negativo para o futebol para a evolução não está tem que usar não mata o futebol se não conseguirem os direitos concentrados o futebol desaparece rapidamente não tem hipótese não se pode portanto acha que no fundo os mecenas mudaram os mecenas mudaram de posição a mecena é a televisão ou os agentes nesta altura os mecenas do futebol houve uma altura em que os interesses dos óleos esportes convergiam com os da federação e dos clubes neste momento não neste momento não portanto o que é que isto quer dizer na prática para que se perceba eu tenho um contrato com o Porto ó tipo 40 milhões antecipo receitas mas repare como é que eu vou competir com equipas que estão a gastar aos 100 milhões uma equipa que só tem 4 milhões que é o que recebe dos óleos esportes ou dos direitos televisivos dos óleos esportes ou dos potentes para competir com quem Há uma clivagem muito grande naquilo que é cuidado e de recente Reparem neste exemplo Reparem neste exemplo Uma equipa que suba a primeira inglesa é outro nome mas eu não gosto dos estrangeiros de falar inglês recebe 120 ou 140 milhões de livros só porque sobe divisão É assustador Há diferença É abismal Não é assustador para o dinheiro não é assustador para nós e para a incontentência da maior parte dos dirigentes Então se os ingleses fazem o dinheiro é o mesmo Quem mete o dinheiro quem investe no futebol inglês está a investir no francês está a investir no espanhol e a investir em grande força no português O produto é que difere As receitas vêm todas do mesmo lado Percebe E enquanto não soubemos de onde vêm porque não são obrigados a dizê-lo sequer O dinheiro é simplesmente quem paga o operador Agora o que é que estão a fazer Os fundos estão a fazer o quê? Estão a comprar as televisões Os operadores Estão a comprar os clubes Admite-se por exemplo que um chinês dois chineses um russo dois israelitas tenham três clubes ou quatro na Europa que jogam entre si inclusivamente Isso é um problema É um problema Vamos para o empresário que o devido do chapéu ou o Jorge Mendes nada que o Jorge Mendes por contato tem uma organização e algo por ele Então quer dizer tem dez jogadores numa equipa tem oito noutra vão jogar uns contra os outros É muito complicado É muito complicado É muito complicado Peraí Isto não pode ser Isto é ilegal Isto está a querer e aí está o Constitucional Aquele velho dia aceitado que a mulher de César não basta ser lá que parecê-lo É evidente é claro que pode ter influência nos resultados basta que vá a dois ou três jogadores não é isto que ele faz só eu estou a dizer que ele faz basta ir no determinado momento numa decisão de um campeonato seja ele qual for que natureza for internacional ou nacional tem que dizer opá atenção que não é dizer para ele jogar vem jogar mal é dizer olha aqui eu tenho já um clube tenho já um clube que te dá seis milhões por ano para o ano não sei o que acha que isto que não destabiliza a cabeça do outro é evidente que só é pernicioso é pernicial e é que o que está António Oliveira nós estamos mesmo nós estamos mesmo a finalizar e acho que poderia tenho que a complementar da seguinte maneira obviamente quando nós falamos de sorte no futebol a sorte dá muito trabalho eu acredito é na competência mas é evidente que a sorte dá muito trabalho e o António Oliveira até falou agora algumas coisas que nós reconhecemos que é ter a sorte de ter alguém que apoie que esteja connosco para nos apoiar mas não é por aí que eu ia nem sequer uma questão de vitimização do futebol porque isto dava para quatro ou cinco horas de conversa eu só gostaria de lhe perguntar diretamente isto tem pena não ter tido a sorte de ser selecionador nacional nesta geração dos jogadores de futebol da equipa nacional não ou acha que a federação dá outro apoio também atenção que ninguém está a discutir a competência do Fernando Santos que tem sido extraordinária mas queria lhe perguntar se não tem um sentimento de alguma frustração naquilo que foi um determinado momento da seleção nacional não confesso confesso que não confesso que não porque eu eu tenho uma forma de estar e procuro ser o mais coerente possível com aquilo que faço mesmo que às vezes seja não contra a minha vontade mas que um eu que todos temos o outro eu às vezes até pudesse inclinar para determinadas decisões oposições eu acho que tudo o que fiz na vida fiz porque quis com quem quis e quando quis tive esse privilégio permitam-me esta esta minha desabafo sim vamos 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 por aí para não ir pela outra palavra que eu queria e portanto quando as coisas assim acontecem eu tenho que estar contente feliz e dar graças a Deus todos os dias pelo que tenho pelo que eu construí pelos projetos que consegui colocar no terreno com o processo alguns ainda estão evidentemente em marcha para ver ser a tal força que é necessário fazer numa primeira vasa tenho uma família excelente tenho nove netos adoro estar com eles preciso do tempo mas não não abdico de fazer ainda as minhas coisas como se não tivesse netos como se não tivesse a família como se não tivesse aquilo que eu acho que já podia dizer que não digo porque não tive nada eu não tenho nada eu tenho coisas todos os dias para fazer todos os dias eu tenho um pensamento que me diz assim fizeste bem fizeste mal e não estou a dizer isto porque eu sou é a minha natureza apetece-me fazer faço não apetece não faço mas normalmente eu tenho sempre uma coisa que me apetece fazer nem que seja ir buscar o meu neto à escola ou ao colégio nem que seja ir visitar um amigo nem que seja ir visitar um espaço qualquer e portanto isso tudo vem com a minha consciência acho que aquilo que eu fiz fiz como disse sem ficar refém de nada que tivesse feito que não pudesse ter sido feito reconheço que fui muito muito chamuscado muito vilipendiado muito humilhado com más notícias com notícias que não tinham nada a ver comigo eu cheguei a usar esta expressão preferia morrer a ser verdade aquilo que as pessoas diziam de mim preferia morrer vou dizê-lo outra vez nunca fiz nada daquilo que as pessoas publicamente me acusaram aquelas coisas graves aquelas coisas que eu fiz que fazia e que dei que conversa é tudo treta não fiz era uma guerra que estava já nessa altura por o facto de eu ser dono da Olímpia Exatamente devia que descrever 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 Exatamente um dos donos da Olímpia de Esportes por o caso da maior nacional e senador e aí até se criou a história do ser inconstitucional ao ser inconstitucional portanto eu tinha a minha consciência tranquila até nisso porque nunca tive nenhum ato de gestão na empresa nada nunca houve nenhuma decisão abestei-me abestei-me e abestei-me nunca mais fui à empresa sequer não tinha nenhum contato não tinha ato nenhum e portanto fiz tudo fiz tudo aquilo que eu acho que devia ter feito e da forma como devia ter feito e portanto tenho a minha consciência daquilo que fiz Mas a geração de agora é uma geração de ouro não? Esta geração de jogadores da seleção No meu tempo era uma geração de ouro Esta hoje a geração de ouro ampliou o naip de excelentes talentos Antigamente tínhamos uma equipa que confinava-se a dois ou três grandes talentos muito bons jogadores mas hoje os talentos brutos nascem com uma facilidade espantada por isso é que me dá a alma que ninguém em Portugal perceba Nós temos aqui um ouro Podemos ser uma equipa campeã do mundo da Europa mas ser mais vezes do que ser por acaso Temos um potencial um potencial material humano para trabalhar jogadores que nascem com as quantidades de pesca rácico nascem com as características com as condições de espécie que nascemos para o futebol Hoje já somos quase ou melhores que os brasileiros e os sul-americanos que era quem se dizia que vinham de famílias pobres mais desprotegidas do jogo informal aprendiam a jogar e a fazer balizas com as pedras o colega companheiro era a parede de um lado para ir buscar ao outro lado portanto isto refinava e dava-lhes aquela capacidade de talento aquela semelhança toda Hoje nós em cada fornada aliás e veja o exemplo dos miúdos das federações das federações veja a quantidade de jogadores que nós temos nas seleções nas seleções mais novas e veja se todos os anos ou de dois em dois anos não aparecem fornadas de autênticos talentos do futebol só têm que ser acarinhados trabalhados e não serem vendidos por dar aquela palha subavaliados para depois serem subavaliados eu hoje contato com um jogador porque vou tirar partida de um clube que não tem condições de segurar o clube o jogador oferece-lhe uma ridicularia mas depois vou vender para um preço que eu acho que ele vale eu compro por 10 ou por 20 mas depois não vou vender por 20 nem por 40 eu acho que ele vale 100 e vou vender por 100 exatamente uma coisa que não está atuar-me bem portanto o respeito o respeito a Dona Oliveira tem 90 minutos já estamos no tempo adicional isto é uma maravilha já estamos no tempo adicional Jerry uma última questão para eu colocaria sim eu colocaria eu colocaria uma questão que me atrevo a dizer que uma uma mão cheia de pessoas talvez eu não encontre uma mão cheia de pessoas a quem pudesse colocar esta pergunta Sr. Doutor como descentralizaria o poder no futebol português para termos um futebol de excelência a descentralização é uma coisa que tem que estar inevitavelmente na mesa porque agora é preciso percebermos como quem é que terá essa capacidade e se as pessoas têm a manifesta vontade e o governo mais vontade ainda para o fazer ou para o permitir no meu lugar tem que ser pessoas que a descentralização diz-me isto no sentido não é de criar divisão no país não, eu creio que o país é demasiado pequeno para haver essa aberrante divisão que não tem nada a ver com termos ideias diferentes isso não se discute mas o país é demasiado pequeno para essa divisão muito bem quando nós dizemos que devíamos descentralizar devíamos ter devíamos começar primeiro por não falar na descentralização mas denunciar a descentralização existiva que existe neste momento se nós não conseguimos combater a centralização e por isso é que nós não somos Lisboa não somos a capital também eu não percebi que eu não vi nenhum tratado nenhuma assinada a dizer porque é que de Coimbra passou para Lisboa a capital e não há nenhum documento a dizer quem é que autorizou ou porque é que foi a capital ou quem é que nomeou a capital também não conseguiu perceber mas temos que combater primeiro o centro se for como diziam alguns antigos capital fedia-se pelo número de cabeças não sabemos é que cabeças eram claro muito bem mas temos que combater neste momento mais e essa é a nossa preocupação e também não pode ser combatido com 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 a raça com com pressão com ameaça não com divisão com fratura não é preciso que as pessoas percebam ter classe ter classe entendam que é bom que haja uma descentralização feita com a maior das naturalidades isto é nós somos demasiado pequenos para permitir consentir que haja uma grande concentração como já tivemos infeliz ou não período antigo em que já sofremos na pele as consequências dessa centralização neste momento as coisas que caminham mais nesse sentido são aproveitamente muito maior o poder está instalado a tal ordem na capital que não sei se não seria melhor ou se já é pior do que foi há 50 ou 60 anos portanto é possível claro de forma mais refinada mais dissimulada mais democrática e como a gente costuma dizer democracia liberal é o democracia iliberal disfarçada no liberal nós temos de trazer o António liberar aqui outro programa isto é extraordinário isto é extraordinário temos de trazer Jerry temos de nos despedir eu queria também para despedir-me e depois passo também ao Jerry para despedir eu queria só dizer muito simplesmente isto eu não tinha o prazer o grande prazer de conhecer o António Oliveira a não ser dos cromos e daquilo que era os jogos de futebol apesar de ter treinado também nas Antas no estado das Antas e aí era eu iniciado e o António Oliveira também jogava um pouco um pouco lá em cima não é? e eu de vez em quando lá espreitava mas em direto ao assunto eu queria sinceramente dizer-lhe uma coisa acho que a forma como fala a frontalidade como como o faz e principalmente a simplicidade a maneira apaixonada com que fala sem receios bem haja pela sua independência e bem haja pela sua ideal e para mim foi um grande prazer conhecê-lo nesta vertente também que é uma vertente que só é possível ouvindo e aqui no Respecto tivemos essa facilidade ouvir o António Oliveira se me permite no final ouvimos falámos um bocadinho do Toninho passamos ao Oliveira e aí peiramos no doutor António Oliveira também três personagens que são interessantíssimas e que no fundo de uma riqueza extraordinária e não estou a dizer isto de forma alguma para nada estou-lhe a dizer porque acho que é da mais elementar justiça Jerry Silva a última palavra para nos pedir não sei se o António Oliveira também quererá dizer alguma coisa obviamente que esteja que esteja que queira dizer acrescentar sim fecharia eu diria eu acabaria como comecei isso doutor recusou recusou a voltar sentar-se nos bancos por isso está vivo e absolutamente recomendável e por toda a sua atuação apenas uma palavra respeito e obrigado Muito obrigado Bom, eu só tenho que desportivamente é troca de galhardetes Não, é verdade é sentido doutor, é sentido Também tenho sabe que tenho uma admiração Mas o seu galhardete aqui foi muito maior foi muito maior o seu galhardete foi muito maior É muito verdade o que és tu Obrigado E aceitei com muito gosto o convite A única coisa que eu posso dizer foi que também foi para mim uma experiência riquíssima saio daqui muito mais conhecedor pelo menos porque às vezes ouvir as pessoas a resposta não é muito importante para mim é muito mais a pergunta Claro A pergunta para mim na minha na minha estrada da aprendizagem é sempre mais importante que a resposta e eu aprendi hoje muita coisa com você Portanto, estou muito agradeço o vosso convite tive muito prazer em estar aqui Eu tenho que comungar já agora Eu não usei a prosa não usei tecnicamente a linguagem técnica que uso quando escrevo A partir da manhã se me permitem podem ler no jornal a bola eu passo a ser cornista da bola a corpo inteiro e a maior parte ou parte das coisas que aqui foram ditas e que poderiam ter sido consubstanciadas se arrumam amanhã em papel no jornal a bola Muito bem e nós estaremos aqui para e nós estaremos aqui para ler Também dou a primeira mão vai chamar-se sem perder o norte Sem perder o norte Portanto, isto é que é ter o privilégio isto é que foi o melhor galhar dentro para nós sem perder o norte Para antecipar também o conteúdo que vocês não compravam nem leiam a bola se disser Não, não, não acho muito bem e já agora compro um recorde que eu também saí lá hoje Eu leio Eu leio Eu leio Eu não sou de desse tipo só leio oeste só leio oeste Eu tento informar o mais possível e todos os jornais me trazem e me dão informação Portanto, eu vi também que me alimento muita informação para poder depois estar a perder as coisas quando logo gostei Deixa-me só partilhar convosco eu vou abrir aqui um parênteses a produção não vai aborrecer-se comigo nem vocês Há pouco falou naquilo que é os cursos treinadores e os cursos não treinadores e tudo Eu posso comungar uma pequena história muito rapidamente Estava eu na Argélia criticava eu toda a organização do futebol da Argélia e págino-se quando eu estava num hotel num estágio e entra o presidente da Federação Angelina e entra o meu presidente também e diz-me assim falas tudo da organização da Argélia quando o quarto classificado contrata o treinador do terceiro classificado e com esta me despeço porque na Argélia na Argélia apanhei isto como me bofetava com esta me despeço e eu agradeço imenso ao Jerry também acho que estamos de acordo nós acertamos na Moix e estamos de acordo que isto organizamos muito mal isto isto devia ser só o jogador um programa o treinador outro programa o dirigente outro programa não faltarão oportunidades e eu espero é que tenha gostado da nossa companhia porque nós adoramos a sua adorei ver os amigos adorei porque o vosso programa tem sucesso tem uma grande dignidade faz uma abordagem diferente daquilo que normalmente nós estamos habituados pela variedade das questões que colocam as difíceis também que colocam as dificuldades que colocam ao entrevistado e portanto foi desafio interessante nós terminamos António Oliveira com a certeza com uma pergunta resposta o charuto que melhor soube António Oliveira foi quando foi campeão nacional pelo Porto como treinador no banco fumado em Guimarães um grande abraço venha já aquele abraço um grande abraço obrigado um abraço obrigado um grande abraço um grande abraço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma